E aí, gente! Ou melhor, oi vocês! Tudo bom, gente? A pessoa apareceu no último vídeo toda arrumada, toda maquiada e agora tá aqui com essa cara de morta. Acabei de acordar, gente, de manhãzinha. E eu vou mostrar pra vocês só as peças, só o vlog, mas... Minha bancada tá cheia de peças que ontem eu tava arrumando pra enviar pra cliente. Era, acho que era quase 11 horas da noite. Aí, acabei deixando aqui, aí eu falei, vou gravar. Quando eu tava vendo gravar, minha bancada toda cheia de coisa. Mas tá bom. É sinal que a gente tá conseguindo produzir, né, gente? Então, vou mostrar o vlog pra vocês. Vou só dar uma organizadinha ali e já volto. Gente, não é bagunça que tá arrumadinha. Eu dobrei assim, pra eu medir certinho o tamanho do pacote pra enviar pra cliente. E acabou que ficou aqui. Ficou linha, ficou um monte de coisa. O computador tá ali, vocês sabem que eu gravo nesse cantinho aqui. E o Stark tá aqui querendo morder meu pé. Ó lá. Não reparem meu tapete ali não, porque o Stark comeu o tapete. Eu vou ter que costurar. Gente, então. As cores que eu vou usar nesse vlog. Vamos falar logo do que importa, porque eu tô enrolando o começo do vídeo. E não falei do que se trata, né? Deixa eu sentar aqui. Ó, eu vou usar o cru, rosa bebê e esse azul era pra ser um azul bebê. Só que o azul bebê que tinha lá na loja, eu não gostei. Não achei muito bonito. Deixa eu até olhar aqui a cor desse. Esse daqui é o azul piscina. Stark, você tá derrubando a luz, filho! Gente, o Stark tá derrubando a luz aqui. Você nem vai ver na cara esse cachorro. Gosta de aparecer, né? Então. Pensei em fazer um mistério do que eu ia fazer. Pensei em... Só mostrar no final, só falar no final. Mas vai tá no título desse vídeo, então não tem como, né? Gente, eu tenho um encomendo de um tapetão de unicórnio. Então, eu já comecei. Eu comecei, só que era à noite, ontem à noite. E não deu pra gravar pra vocês. Mas eu vim mostrar tudinho, né? Vou trabalhar aqui um pouquinho. E venho mostrando como tá ficando. Lembrando, todos os meus barbantes é de numeração 6. E a agulha que eu uso é essa da Círculo Soft 3,5 milímetro, tá? A minha... Olha aqui, não sei se dá pra ver. Ah, não vai focar. Mas o bendito do Stark, que está aqui no meu pé, pegou e mordeu junto com o novelo de barbante que ele desfiou quase metade no meio da sala. Eu acordei e vi isso. Quem me acompanha no Instagram viu. Mas fazer o quê, né? Então é isso, gente. Vou trabalhar um pouquinho aqui e venho mostrando pra vocês. Gente, já não tá cabendo na minha bancada mais. É... Ele já tá bem grandão. Olha aqui a comparação com a minha mão. Tá bem grandão. E eu ainda vou fazer mais um tanto desse aqui em volta, porque a minha cliente pediu com um metro. Então eu vou fazer e mostro pra vocês depois. Mas, gente, primeiro, tem videoaula no YouTube. Eu vou ver se eu acho o link de alguma. Só que eu não tô seguindo videoaula, porque como a minha cliente que é maior, ela pediu com um metro. Eu tô fazendo assim de cabeça pra ver se dá certo. Mas eu provavelmente vou usar videoaula pra fazer os detalhezinhos da cabeça aqui. As orelhinhas, o chifre. Aí eu deixo o link aqui embaixo pra vocês, tá? É... Tem um pessoal que tá me pedindo videoaula aqui no canal. Gente, eu não consigo gravar videoaula com esse celular. Por quê? É... Esse meu celular, tecnicamente, não é meu. Ele é do meu irmão. Meu irmão tem 11 anos e meu pai tinha comprado outro celular pra ele e deu esse pro meu irmão. Só que ele não tem muita memória. E o meu celular, o que eu geralmente uso, usava, acabou que caiu no chão e espedaçou o celular inteiro. Então, não tem como. Aí eu fui na casa do meu pai e meu pai falou, ó, pega esse que seu irmão não tá usando. E eu tô com esse provisoriamente, mas eu vou providenciar um novo celular e vou gravar vídeo pra vocês. Videoaula de algumas coisinhas, tá? Porque, realmente, eu gravo um vídeo de 10 minutos aqui, o celular já começa a travar, já não tem mais espaço. Aí, pra mim, editar o vídeo eu tenho que apagar todos os aplicativos do celular, porque não dou conta. Aí eu pensei em comprar um cartão de memória. Mas, até agora, eu não consegui comprar, então, não tem muito o que fazer, né, gente? A gente vai trabalhando com as ferramentas que tem. Mas é isso, eu vou terminar minha peça e volto mostrando pra vocês o progresso, tá bom? Voltei, gente! E olha como tá ficando o meu tapetão. Gente, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu apanhei pra aumentar. Não é que eu apanhei. Eu imaginei que ia ficar de um tamanho. Só que aí, conforme eu fui fazendo, acabou que ficou menor do que eu queria. Então, eu desmanchei. Eu tinha feito... Essa parte aqui do meio, eu tinha feito até aqui, ó. Tem até uma coisinha da emenda aqui que eu vou colocar a aplicação em cima pra tampar. Tinha feito até essa carreira aqui. Eu acho que foi essa daqui, ó. E eu já tinha feito rosa. Eu acho que eu fiz até duas, umas duas carreiras a mais desse rosa. E não gostei do tamanho, começou a ficar embabadado. Eu falei, não, vou... Desmanchar. Desmanchei o rosa inteiro. E fiz mais quatro carreiras aqui no cru. Aí, depois eu vim fazendo o rosa. E pro bico, gente... Tô usando o biquinho russo. Como eu falei pra vocês, eu não... Pra fazer esse meio, eu... Acabei que eu não segui vídeo-aula, mas eu vou deixar o link de uma vídeo-aula que eu usei pra fazer as aplicaçõezinhas. As orelhinhas e as florzinhas pra aplicar. Esse modelinho, eu não usei vídeo-aula porque eu já fazia aquele jogo de banheiro Mickey. Então, a base é a mesma. E eu fui fazendo a olho. A única coisa que eu mudei, foi que eu aumentei. E aqui, ó... A partir dessa carreira aqui, em vez de eu fazer três pontos, aqui eu acho que eu tava com cinco correntinhas. Três pontos, cinco correntinhas de espaço. Ao invés de eu fazer três pontos e cinco correntinhas, na próxima carreira, eu fiz quatro pontos e quatro correntinhas. Na próxima, eu fiz cinco pontos e três correntinhas. E na próxima, eu passei ponto alto. Aí, eu fiz duas carreirinhas de ponto alto. Geralmente, eu faria só uma, mas pro tapete ficar um pouquinho mais firme, que como ele é grandão, né? Eu fiz duas. E coloquei esse bico aqui. E as aplicações, gente, eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Olha, eu fiz essas florzinhas enroladinhas. E, gente, eu deixei esse pedaço de fio, ó. Tem um monte de fio grandão. Porque eu vou fixar com cola quente e vou usar esse fio pra dar uma costurada por trás. Porque eu não confio só na cola quente. Eu sei que segura bastante, mas... Eu sou dessas, né? Ó, a orelhinha. O cabelinho. Tem o olhinho aqui, ó. Então, é isso, gente. Eu vou montar, colecturar tudinho e venho mostrando pra vocês o resultado final, tá bom? Eu acho que vai ficar muito lindo. Gente, eu terminei. E eu tô apaixonada. Olha esse resultado. Tá muito fofo. Ó. Eu colei com cola quente e passei uma costura em volta. Usando agulha de tapeceiro, tá? E eu usei aquelas mesmas linhas que eu mostrei pra vocês, que ficou... Que eu deixei de sobra nas florzinhas. E eu achei que ficou muito delicado. Olha que coisa mais fofa. Isso no quarto de uma criança... Gente, vai ficar uma gracinha. Eu acho que a minha cliente vai gostar. E vocês? A bochechinha ficou meio torta, mas, gente, quase não dá diferença olhando ao vivo. E aí, o que vocês acharam desse trabalho? Eu achei que ficou muito lindo, muito delicado. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse trabalho. Se acharam delicado. Se tem alguma coisa que vocês acham que deveria mudar. Mas eu achei que ficou muito lindo. Olha. Gente, os comentários... Eu tento responder todo mundo, tá? Mas, às vezes, tem comentários que não aparecem pra mim. Aí eu vou achar, tipo, dias depois. Aí eu deixo um coração. Eu leio todos e deixo um coração em todos, tá bom? Os que eu não responder, gente, não fica magoada. Que eu não consigo responder todos mesmo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o joinha. Compartilhe o canal com todo mundo que você acha que vai gostar desse trabalho. E é isso, gente. Lembrando que a videoaula vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Não é minha, porque eu não tenho videoaula aqui no canal ainda. Muito obrigada por tudo. Meu Instagram vai estar passando aqui na tela. E tchau! Tchau! Tchau!